Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará Vosso louvor. Vinde, adoremos, o Senhor que já está perto. Vinde, adoremos, o Senhor que já está perto. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao Seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria os celebremos. Vinde, adoremos, o Senhor que já está perto. Vinde, adoremos, o Senhor que já está perto. Vinde, adoremos, e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o Seu povo e Seu rebanho, as ovelhas que conduz com Sua mão. Vinde, adoremos, o Senhor que já está perto. 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 Vinde, adoremos, o Senhor que já está perto.